Se você mantiver uma vida cheia do Espírito Santo, essa plenitude afeta a luar em todas as áreas de sua vida. É óbvio que você será afetado espiritualmente, mas também haverá o efeito sobre a sua mente. À medida que você mantiver uma vida cheia do Espírito Santo, seus pensamentos serão mais nítidos e claros. E estar cheio, até transbordar, do Espírito Santo vai afetá-lo fisicamente também. Bem, essa é a vontade de Deus para a sua vida, estar continuamente brilhando com o poder de Deus. O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós possamos estar buscando cada vez mais ser cheios do Espírito Santo. Muitas pessoas perguntam, mas o que eu devo fazer para ser cheio do Espírito Santo? O primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é reconhecer que está vazio. Isto mesmo, Deus só vai encher aquela pessoa que tem humildade em seu coração e que sente o desejo de ser cheio do seu maravilhoso Espírito Santo. Isto é escrito em Isaías, capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com antenais. E com a brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e espiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando Isaías teve a maravilhosa visão do Senhor, que reconheceu que estava em maus lençóis, porque ele sentiu a sua pecaminosidade, o anjo do Senhor tocou nos lábios de Isaías com uma brasa tirada do altar. E esta brasa e este fogo simbolizam o poder do Espírito Santo. Quando nós desejamos ardentemente sermos cheios do poder do Espírito Santo, e confessamos, e oramos, e nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor vê a nossa humildade, o Senhor vê a nossa necessidade, e o Senhor nos enche com o seu poder. Portanto, o primeiro passo para sermos cheios do poder do Espírito Santo, é reconhecermos que estamos vazios e que precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Segundo passo, descobrir a fonte. Sim, para você beber de uma água, você tem que ir até a fonte. Para você receber poder de Deus, você também precisa descobrir qual é a fonte. Em João capítulo 4, versículo 14, está escrito, Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A fonte é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Todos aqueles que receberam Cristo como seu Salvador, podem buscar ser cheios dessa dádiva maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Andando na direção do Espírito Santo de Deus, você vai ter forças para resistir às tentações da vida. Andando submisso ao Espírito Santo de Deus, você sempre vai estar andando na direção certa. Porque o Espírito Santo irá te encher com seu poder, irá te capacitar para que você prossiga sempre na direção do Deus Altíssimo. O terceiro passo para sermos cheios do Espírito Santo é declararmos a Deus que temos a necessidade de sermos cheios. Declar a sua necessidade por meio da oração, buscando ao Senhor e abrindo seu coração para Deus. O salmista fez isso. No Salmo 63, versículo 1, está escrito, Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário. Salmos 63, versículos 1 e 2. É necessário termos sede, se você sente esta sede de ser cheio do Espírito Santo. Continue buscando, porque Deus, o Senhor, tem prazer em saciar a nossa sede dEle. O salmista buscava ao Senhor continuamente. Buscava pela manhã, buscava à tarde, buscava à noite. Estava sempre buscando para ser cheio do poder maravilhoso do Espírito Santo. E quanto mais nós desejarmos ser cheios do Espírito Santo, muito mais Deus deseja nos encher com o poder do seu maravilhoso Espírito. Quarto passo, para quem deseja ser cheio do Espírito Santo, ler a Bíblia. Salmos 119, versículo 97 diz, Oh, quanto amo a Tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Quanto mais você ler a palavra do Senhor, Quanto mais você ouvir mensagens bíblicas da palavra de Deus, muito mais você vai se encher de fé para acreditar que Deus vai ouvir a Tua oração e que vai te encher do Seu Espírito. A palavra de Deus nos diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouvirmos a palavra do Senhor, muito mais teremos fé para acreditarmos que o Senhor vai cumprir as Suas promessas em nossa vida. Quinto passo, para quem deseja ser cheio do Espírito Santo, buscar a Deus, adorando-o. Em João capítulo 4, versículo 24, está escrito, Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Sexto passo, para quem deseja ser cheio do Espírito Santo, crer sem dúvida. Em Tiago está escrito que aquele que crê peça sem duvidar, pedir sem duvidar. A palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 5, versículo 16, na parte B, A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se você tem orado pedindo para o Senhor o encher com o seu poder, continue orando mais, persevere na oração, porque em Lucas capítulo 18, versículo 1, está escrito, contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Devemos orar e continuar orando, pedindo as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Quem deseja ser cheio do Espírito Santo tem que perseverar em oração, buscando a presença maravilhosa do Espírito de Deus em sua vida e perseverando nesta oração, acreditando que o Senhor vai honrar a sua fé. Sétimo passo para ser cheio do Espírito Santo está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Este é o desejo de Deus para a sua vida. Você deve entender que manter a vida cheia do Espírito envolve muito mais coisa do que apenas pular e rir e gritar no Espírito Santo. Sem dúvida, tudo isto está incluído, mas outros aspectos também devem estar envolvidos. Você pode, por exemplo, receber uma bênção num culto onde o Espírito de Deus está em manifestação poderosa, mas isso não significa que tudo na sua vida está espiritualmente em perfeita ordem. Manter o fulgor é manter sua saúde espiritual e isso inclui ter a plenitude transbordante do Espírito Santo em sua vida todos os dias, na sua vida pessoal, cotidiana. Era isso que o apóstolo Paulo se referia quando disse, Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18. E quando o apóstolo Paulo citou esta palavra, Enchei-vos do Espírito Santo, Ele estava se referindo ao fato de estarmos constantemente procurando viver uma vida cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma vez para sempre, mas é estar a cada dia buscando mais o poder e a presença maravilhosa do Espírito Santo em nossa vida. Em outras palavras, mantenha o fulgor.